No último final de semana, o boxeador piauiense Paulo Sérgio, mais conhecido como Paulo Bala, de 23 anos, saiu do ringue com sua primeira vitória profissional, ao disputar a Copa Pódium, realizada na cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará. O boxeador levou a melhor nos cinco rounds da luta, com aproveitamento máximo nas pontuações. Esse título representa um dos degraus mais importantes de sua carreira. Estou muito feliz, muito gratificante de poder competir fora do nosso estado, e de cara já consegui o meu primeiro título profissional. Para mim é uma felicidade enorme, e só tenho a agradecer ao pessoal que me ajudaram. Eu reuni atletas de fora, de fora do estado, e no total teve 12 lutas, e graças a Deus eu consegui me destacar em todos os rounds. Foi uma luta de cinco rounds para mim, e graças a Deus eu trouxe a vitória. Antes de vencer pela primeira vez como profissional no boxe, Paulo já estava há dois anos treinando, para participar de campeonatos estaduais. Inclusive, vencendo campeonatos amadores, em Teresina e em São Luís, no Maranhão. De origem humilde, como a maioria das histórias dos grandes atletas do Brasil, Paulo Sérgio trabalhou como borracheiro, metalúrgico e técnico de segurança. Natural de Lusilândia, veio para Teresina ainda aos 16 anos. Aqui, conseguiu estabilidade, e passou a se dedicar ao boxe. Quando eu encontrei a academia, o dono daqui da academia me abraçou, trouxe para me treinar com os atletas, e graças a Deus de lá para cá tenho trazido bons frutos e bons resultados para a academia. Minha esposa treina comigo, ela ainda não é atleta, ela pensa nesse caso. Quando eu trabalhava de segurança eletrônica, eu trabalhava o dia todo, e às vezes eu vinha treinar aqui à noite e não tinha tempo para ela, para as crianças. E às vezes eu tirava, eu fazia, revezava, em vez de eu vir para a academia, eu treinava com ela em casa, e ela sempre me apoiou. Há oito anos casado e pai de dois filhos, ele conta com o apoio incondicional de Bianca, a companheira de dentro e fora dos ringues. Eu me sinto muito orgulhosa, sinto que valeu a pena torcer por ele, que não foi uma coisa em vão. Eu só tenho a agradecer a Deus e todos que apoiaram a gente, que acreditaram na gente, pretendendo seguir juntos, buscar mais vitórias para o nosso Piauí, buscar mais reconhecimento no boxe. Para o atleta, agora é o momento de traçar planos mais ousados. A gente tem projetos para competir internacionalmente e trazer mais títulos para o Brasil e para o nosso Piauí. Eu acredito que até o próximo ano a gente vai executar esses projetos. A gente tem projetos para competir internacionalmente e fazer mais títulos para competir internacionalmente e fazer mais títulos para competir internacionalmente.